Luísa Maniquim Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Deixando comigo e não liga pra mim Luísa Maniquim Já tem de tudo pra chamar sua atenção Capoto buscando contra a mão O cerco onde você trabalha saiu no jornal Que você lê, mas qual que se você não tem Luísa Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Mexendo comigo e não liga pra mim Todo mundo Luísa Maniquim Foi estudante da filosofia Já fui destaque na sociedade Por sua causa fiz um movimento Solto pombas, ora pombas, porque você nem olhou Luísa Maniquim Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa Maniquim Deixando comigo e não liga pra mim Luísa Maniquim Por isso é que eu virei compositor Pra você ouvir a expressão Quando eu falo, eu falo tudo o que eu faço Pra chamar sua atenção Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Por isso é que eu virei compositor Pra você ouvir esta dança Quando eu falo, eu falo tudo o que eu faço Pra chamar sua atenção Luísa Luísa